Então meus amores, ultimamente eu tenho recebido alguns comentários, e-mails de pessoas falando que tem gente querendo bolo no pote, bolo no pote não, compra bolo no pote e quer bolo decorado e elas não sabem decorar. Bom, eu quero dizer para vocês que eu também não sei decorar, mas eu não deixo de pegar minhas encomendas por causa disso. E quem gosta do meu bolo, gosta dele com bico trabalhado, com bico sem trabalhar, claro que a gente tem que dedicar a sempre fazer, dar o nosso melhor. Se você for ver bem a lateral desse bolo, não está perfeita, mas essa minha cliente aqui comprou comigo há mais de 3 anos, uns 3 anos já, e quando ela compra, ela só compra a quantidade grande, assim, bolo, doce e cupcakes. Então não deixe de fazer, o seu cliente vai gostar do seu bolo, e isso faz com que você se dedique mais e esforce mais, melhore mais. Bom, eu não acho que ficou tão bom a decoração do meu bolo lateral, mas também já teve pior do que isso algum dia na minha vida. Então, isso prova que eu estou buscando o meu melhor. Então não deixe de fazer por isso, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês como que eu fiz esse bolinho, rapidinho, fica aí ligadinho, beleza? Bom, aqui no canal já tem as duas receitas, eu vou deixar o link na descrição. Aqui também no canal já tem. Aqui no canal também já tem, eu vou deixar o link na descrição para vocês irem lá dar uma olhadinha, tá bom? E deixa o like aí se você gostou desse vídeo, se esse vídeo serviu para te motivar de alguma maneira, tá bom? Então, meus amores, eu vou tentar narrar para vocês esse vídeo, porque eu sou péssima nisso e o meu fone não está ajudando muito, tá? Vamos lá. Para começar, o nosso recheio é o brigadeiro gourmet, que já tem aqui no canal, e eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Bom, eu monto meu bolo daquele jeito que eu já mostrei para vocês aqui, né? Que é massa de bolo, a lateral com chantilly para segurar tipo uma barreira, depois o recheio. Bom, essa massa minha é a massa de seis ovos, eu assei uma receita inteira, depois assei com mais quatro ovos, certo? Esse bolo é para 50 pessoas, deu 5 quilos e algumas graminhas a mais. Começa o quê? Deixe descansar, recheia e descansar de um dia para o outro. A minha decoração vai bastante chantilly na lateral, porém, nesse momento aqui, eu preciso só uma camadinha fina para grudar. Lembrando que eu não estou aqui para mostrar a vocês, eu estou aqui para incentivar vocês a não deixar de pegar a encomenda. Pegue, se você não testar, você nunca vai saber se você... Porque treino, gente, é igual o que eu falo comigo, Cris, maquiagem é treino. E bico de confeitar é treino. Treinar, você tem que pegar. Ou faz para a família, para os amigos, enfim. O número desse bico eu vou deixar aí na tela para vocês. E eu estou seguindo mais ou menos uma foto que a minha cliente me mandou, tá bom? Vocês podem ver que a lateral não vai ficar tão perfeita assim. É a primeira vez que eu faço esse tipo de trabalho na lateral do bolo, tá bom? E minha cliente adorou. E no final eu vou colocar para vocês a foto que ela me mandou falando que todos amaram. Enfim, lá no final eu vou dizer para vocês, tá bom? Bom, não tem erro, gente. Na dúvida eu uso o bico folha que vai dar super certo. Feito isso, eu pego meu papel de arroz. Ah, lembrando, o meu papel de arroz eu cobro à parte, tá? Exemplo desse mesmo que foi R$7,00, então eu passo o valor para a cliente. O topper também. O ideal é você colocar lá e deixar hidratar. O chantilly é a primeira coisa que você deve preparar quando for a cor vermelha ou preta. Hidratou o nosso papel, levanta a ponta e puxa. Depende de cada marca de papel de arroz, mas esse, por exemplo, não adianta você colocar luva. Não, tem que ser com a ponta do dedo mesmo para ir esticando. Gente, funciona super bem, fica lisinho, sem nenhuma ruga, sem nada, tá bom? É isso. E vai lisando, vai dando carinho, vai ficar tudo perfeito, tá? O corante que eu usei para fazer esse tom aqui, eu usei o corante em pó e líquido. O ideal é que descansar. O importante também, gente, é que depois que ele descansa na geladeira, ele ganha cor. Ganha mais cor. Depois que ele já montado no bolo, ele ganha mais uma cor. Se você colocar ele paradinho lá, um bico, faz uma roseta. Em breve, você vai lá e dá uma olhadinha e corta ela no meio, você vai ver a cor está diferente. Então, cuidado de você não colocar tanto corante assim. Eu sei que o preto pede isso. Então, aqui eu estou mostrando para vocês as duas cores que eu usei, o bolo do pó, que ele dá uma tonalidade legal. E assim ficou o resultado. Veja que a lateral não ficou tão perfeita, tão incrível. Mas o importante é você pegar a sua encomenda, fazer, treinar. Um dia ficou assim, outro dia ficou assado. Mas não deixe de fazer. Por que que eu estou gravando para vocês? Por isso. Porque tem muita gente falando que o Crisbo está amando o bolo do pó, de muito obrigada, não sei o que, tal, tal. Só que eles querem bolo inteiro e eu não estou pegando para você decorar. Faz um domingo para a família. Faz um... Enfim, gente, façam. Tá bom? Espero que sirva de incentivo esse recadinho que a minha cliente me mandou. Um beijo. Fique com Deus. Se gostou do vídeo, deixe seu like.